Oi, gente! Mais um vlog no ar. E nesse vlog vocês vão acompanhar um pouquinho da mudança. Oi! Gente, olhem só que tanto de caixa, que tanto de coisa. Eu tô levando as minhas coisas lá pra apartamento e a gente já vai começar a colocar as coisinhas no lugar. E eu tô muito animada e muito curiosa pra ver como que eu vou organizar as coisas. Tá uma loucura, tá uma correria aqui, mas eu quis gravar esse vlog pra compartilhar um pouquinho com vocês. Então, bora lá! A cozinha é essa! Gostou? Perfeito! Que fogão maravilhoso, hein? Ah, quem deu o fogão? Gente, como vocês viram, muita coisa. E ainda tem mais coisa. Mas enfim. Ah, aqui, gente, a máquina de lavar. Olha só como ela é linda. Ela vai aqui, ó, na lavanderia, que fica aqui na cozinha. Ó, aí tem esse armarinho aqui. A lavanderia vai aqui embaixo. Claro que depois eu vou mostrar melhor pra vocês e tudo mais, mas eu já tô mostrando aqui pra vocês verem melhor. Ai, gente, deixa eu mostrar minha penteadeira. É muito fofa! Ó, aqui a penteadeirinha, gente. Ela é muito fofa, ela é bem pequenininha e é da Valios, nome da marca. Eu comprei a banquetinha também. Depois tem que tirar essas fitas ali do pé. Tô louca pra fazer, pra colocar as minhas maquiagens aqui. Um spoiler do banheiro também. Spoiler não, né? Já tô mostrando tudo. Ai, gente, eu ainda tô assim meio perplexa, sabe? Assim meio... Nossa, tá tudo muito lindinho. Mas enfim, hoje a gente veio fazer uma parte da mudança e vamos começar pela cozinha. Temos aqui minhas ajudantes. Dá oi, mãe. Oi! Que hora que você vai chorar? Já tá quase, né? Pode aglomentar. É, ela tá assim só, sabe? Respirando fundo, refletinho. Enfim, vamos começar então a colocar as coisas aqui da cozinha. Bom, gente, eu vou começar a desencaixotar aqui os eletrodomésticos. E eu recebi de presente um monte de coisa da Multilaser. E quem me acompanha lá no Instagram já viu, eu compartilhei nos stories. Eu mostrei tudo, só que eu mostrei nas caixas, né? E agora eu vou desencaixotar tudo, começar a colocar nos lugares e vou mostrar também pra vocês. A Multilaser tem uma variedade enorme de produtos. Sério, eu abri, assim, a primeira vez que eu fui abrir o site mesmo pra dar uma olhada em tudo, eu fiquei, assim, encantada. Eles têm muita, muita coisa, muita coisa legal. E tem eletrodomésticos, tem eletrônicos, tem várias coisas pra casa mesmo, assim, no geral. Então eu vou deixar o link do site pra vocês aqui na descrição. E eles disponibilizaram um cupom de 20% de desconto pra vocês. Então eu vou deixar o cupom aí na tela. Aproveitem, porque o custo-benefício é muito bom. É isso, agora eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vou começar então aqui por essa churrasqueira elétrica. Quando eu mostrei lá nos stories, muita gente falou, você vai amar, porque é apartamento, né, então é super prático. Nossa, olha que legal! Eu quero fazer um churrasco lá nessa casa. Eu também quero participar. Próximo item é uma panela de pressão elétrica. Gente, eu tô muito curiosa com isso aqui. Eu quero fazer uma feijoada aqui. Gente! Nossa, muito chique. Pensa fazer uma feijoadona aqui. Gente, ela vem com uma tampa com alça, ó, que deixa super prático. E é super seguro, né, uma panela de pressão assim. Como eu falei, eu vou deixar o link do site da Multilaser aqui na descrição. E eu vou linkar também cada um dos produtos, né. Vou deixar o link de cada produto que eu for mostrando aqui. Esse é um kit cortador de alimentos. Hum, que tanto trem! Gente, vem muita coisa! Ai, que lindo negocinho! Gente, é muito complexo isso aqui. Tá vendo, meninas? Gente, é muita coisa. Eu quero muito ir testando tudo depois. Temos aqui uma pipoqueira elétrica. Ai, isso é muito legal. Gente, olha que coisa mais prática do mundo. Você coloca lá o milho de pipoca, coloca na tomada, liga aqui. E a pipoca cai aqui, ó, na vasilha. É muito legal. Agora, gente, a tão esperada airfryer. A coisa mais prática do mundo. É 4 litros essa aqui. Gente, que lindo! Vou falar uma coisa pra vocês. Quem ainda não tem airfryer e fica só falando Ai, um dia eu quero comprar um mais. Queria tanto airfryer? Aproveita agora. Aproveita o cupom de 20%. Ó, o link tá aqui embaixo. Ah, e veio ainda com essa espátula aqui, com esse pegador. Nossa, ela é muito bonita, né? Temos aqui também essa sanduicheira mini grill. Gente, olha que linda. Nossa! Fazer um misto quente. Um tom, assim, tostado. Ai, ela é daquelas que não tem a divisão, ó. Dá pra fazer até um ovo aqui, se quiser. Bifão. Aham. Processador de alimentos. Corta, seca, mistura. Sistema com trava resistente e seguro. Aí, ó. Você aperta aqui, mistrava. Aham. Aí você faz isso aqui. Tá secado. Aham. Gente, olha que legal. Muito prático. Aí, você vai... Esse aqui é pra... Misturar. Eu falei... Ah, é. Misturar o meu. Misturar o meu. Misturar o meu. Misturar aqui, né? Aham. Esse aqui... Cortar a mesa. É, cortar a mesa. Nossa, eu torei. É muito prático. Não tem jeito de tomar. E ainda temos aqui uma panela grill. Gente, isso aqui é muito prático pra fazer uma carne acebolada, colocar uns legumes, né, mãe? Pode fazer, trofé. Aham. Ó, ele vem com essa tampa de vidro. Nossa, vem um... É um tamanho ótimo, né? É. Porque ele não é tão grande, então é fácil de... Vai casar o canto. É. E dá pra fazer muita coisa aqui. Dá. Nossa. Olha o espaço. Ai, que fofo. Ele é lindo demais. Ele é muito fofo. Agora, pra finalizar, o Mop lava e seca. Gente, olha só que legal. Gente, eu não vou desmontar ele aqui, porque tem muita coisa, muita função aqui. Ah, ele monta, né? Você tem que montar o modo. Fazer o cabo do modo. É o cabo do rodo. Aí tem que montar. E aqui coloca água com produto, é isso? É. Ah, aqui coloca água, produto. Gente. Esses foram os recebidos da Multilaser. Eu não tenho nem, assim, como expressar o quão feliz eu fiquei. Eu amei demais. Já tô louca pra usar tudo, pra preparar as refeições e começar a usar esses eletrodomésticos. E vocês vão acompanhar aí, mas em breve, né, eu usando cada uma dessas coisinhas. Mas já fica aqui o meu agradecimento à Multilaser por todos esses presentes. Como eu falei, aproveitem o cupom aí de desconto que eles disponibilizaram pra vocês. Vou deixar novamente aí na tela e o link de tudo aqui na descrição. Agora, né, já que a gente começou a desencaixotar as coisas, vamos começar a arrumar, colocar nos lugares, desencaixotar outras coisas que também estão aqui. E aí eu vou mostrando tudo aqui pra vocês. Bora! Tchau, tchau! Olhem só, gente Que coisa mais linda que ficou essa mesa aqui De jantar Aqui já começamos a colocar umas coisas na cristaleira Gente, olha o cantinho do chá Esse porta-chá eu comprei há um tempão Nem lembro ao certo a loja Depois eu posso ir indicando pra vocês Essa chaleirinha a gente comprou aqui na minha cidade O fogão que minha irmã me deu O nosso forno que minha cunhada me deu Ah, e aqui a gente colocou alguns eletros Outros a gente colocou aqui Paula, minha cunhada, veio aqui ajudar Gente, olhem esse jogo perfeito Que a Paula me deu Eu nem acredito Vou tomar cafezinho aqui Chazinho E olha o bule, gente Que chique Nossa Ah, a mantegueira E o açucareiro E esse joguinho lindo aqui Minha prima me deu No chá de panela Esse aqui minha irmã me deu Enfim Presentes também Várias coisinhas que eu ganhei no chá Depois eu posso mostrar tudo Com mais detalhes pra vocês Agora eu vou começar a colocar as coisas aqui na penteadeira E eu tava muito ansiosa por esse momento Gente, a maquiagem já tá indo embora O cabelo já tá uma bagunça Ajeitei as coisas aqui na penteadeira Mas depois eu vou arrumar melhor Oi, gente Dia chegando ao fim Minha maquiagem já foi embora O cabelo já está bagunçado Já estou com muito sono Enfim, estamos aqui em casa A gente comeu sushi É isso, agora eu vou tomar um banho Descansar Que amanhã a gente continua A arrumar as coisas por lá E amanhã acho que eu vou arrumar mais coisa Tipo roupa, sapato, bolsa E aí eu quero mostrar mais pra vocês, tá bom? Então é isso, até amanhã É isso, até amanhã Oi, gente Segundo dia da mudança Eu tava ali no quarto Colocando as minhas roupas Sapatos, bolsas Só que os cabides acabaram Então minha mãe vai comprar mais E aí depois eu termino de colocar as roupas lá E aí agora Eu vou desencaixotar umas coisas que estão aqui Que tem muita coisa de decoração Coisa que tinha lá no escritório Aí eu vou desencaixotar tudo Vou ver coisa por coisa Ver o que eu vou usar Já vou começar a colocar algumas coisas no lugar Ainda faltam muitos móveis Faltam a minha escrivaninha Mesinha de centro Alguns detalhes Falta a estante pra pôr livros Então assim Eu vou colocando o que der pra colocar no lugar Mas Nossa, eu tô bem animada Tem umas coisas bem bonitas Assim, uns porta-retratos Que são muito bonitos Olha só que lindo E eu vou te emporelar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.